Aliás, Daniel, pra falar de um assunto relacionado ao governo americano que negou o pedido de extradição dos pilotos do Jato Legacy envolvido naquele acidente aéreo com o Boeing 737 da Gol lá no ano de 2006. Uma decisão que incomodou muitos aqui no Brasil, parentes das vítimas deste grave acidente aéreo, né Daniel? Com certeza, Pitólio. Foram quase 160 pessoas, se eu não me engano, que faleceram nesse acidente. Um acidente foi tipicamente culpa dos pilotos do Legacy, que na época desligaram o transponder, teve uma série de irregularidades ali. Mudaram, inclusive, a altitude de onde eles deveriam estar. Foram diversas falhas. Mas o que acontece? O direito internacional, na verdade, os acordos internacionais, eles versam muito sobre essa questão do crime ser considerado crime, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Ele precisa ter a tipificação idêntica à condenação brasileira, também nos Estados Unidos. E o que eles colocaram? Isso foi um acerto, mas também foi um equívoco, do Ministério Público, que deveria ter colocado ali homicídio, né? E como não foi colocado homicídio, foi colocado, se eu não me engano, ato de negligência que causou um acidente aéreo, foi alguma coisa nesse sentido. E isso não existe na tipificação americana. Ou seja, o que os pilotos do LEGAC foram condenados no Brasil não é considerado crime nos Estados Unidos. Consequentemente, eles não têm como obedecer os tratados de extradição. Aliás, o Cláudio está por aqui, Daniel. Tem uma contribuição? Pois não, Cláudio? Bom dia, Daniel. Como vai, Cláudio? Tudo bem? É o seguinte, eu acho que, sem defender a MP, mas é que quando tem um acidente de trânsito no Brasil, a gente joga no 302, 303 do Código Brasileiro de Trânsito, que é o homicídio culposo, tal, tal. No trânsito, como fato da coisa. E acho que o MP, como não existe, acho que nem o tipo penal do homicídio por acidente aéreo, ele pulou isso daí. E faltou na equipe do MP a ideia das repercussões internacionais de um evento que gerou a morte de dezenas de pessoas não brasileiras. Exatamente. Não foi, não foi, não disse, não foi, concordo com você, não foi uma comida de bola do MP, não foi um erro do MP. Foi a tipificação de acordo com o que é considerado o tipo no Brasil, o tipo penal no Brasil, sem levar em consideração do que eventualmente seria considerado no país externo, no caso dos Estados Unidos, poderia ser outro qualquer, e que, obviamente, na hora de pedir a extradição dos dois pilotos, acabou aí gerando esse problema e eles não serão extraditados. E aproveito o que você está falando, que abre uma porta, é fundamental, que o próprio sistema de justiça brasileiro, para quem quer fazer justiça, tem que começar a pensar que vários crimes que envolvam pessoas jurídicas ou físicas estrangeiras, como, por exemplo, corrupção, tem que ter um enquadramento aqui e tem que ter uma pesquisa como é que é enquadramento nos outros países. porque os corruptos do Brasil também nunca vão ser enquadrados, né, Daniel? Exatamente. Vou além, Cláudio. Numa situação que agora está acontecendo muito, nós estamos vendo aí muitos chefes de crime organizado, que não vem ao caso citar um a um aí, estão, inclusive, aqui nos Estados Unidos. E a tipificação desses crimes no Brasil, se o Ministério Público não tomar muito cuidado, eles não vão conseguir extradição dessas pessoas também, elas vão ficar condenadas no Brasil e livres para viver livremente em Orlando, vendo o Mickey todos os dias. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. O Ministério Público precisa olhar para essas questões, que é importantíssimo. Muito legal. E falando de extradição, a gente ainda comentou hoje por aqui, Daniel, com relação ao Cavajal, que está nos Estados Unidos agora, que saiu da Espanha e foi para os Estados Unidos, e provavelmente estão enquadrando em crimes praticados lá ou na Venezuela, e que provavelmente tem um impacto na vida aí, na justiça americana, né? Com certeza absoluta. Esse é outro caso que a gente também precisa tomar cuidado. E aí a gente pode citar vários também, né, Pitoli? Nós tivemos aí diversos outros casos de disputas internacionais para extradição, para que a pessoa fosse efetivamente cumprir a pena, e as pessoas acabaram não saindo, né? Nós tivemos até um caso aí, daquele italiano lá, que o Lula concedeu o perdão para que ele não fosse extraditado. Cesare Batiste. Cesare Batiste. Cesare Batiste, esse mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com essa questão da tipificação dos crimes, e principalmente, na minha opinião, naquela época, os pilotos do Legacy não deveriam nem ter deixado o país. mas eu acho que o Brasil queria ter aí uma... um bom relacionamento internacional com os Estados Unidos, mas lá no fundo a gente sabia que na hora que houvesse uma extradição ia ser muito difícil ser. E, obviamente, as famílias aí dessas pessoas que faleceram, por um erro, por uma idiotice dos pilotos americanos, não vão voltar atrás, apesar de terem recebido algumas delas, se não me engano, acho que 80% delas acabaram fazendo um acordo com a Gol, como se houvesse aí uma possibilidade de existir um acordo justo. eles acabaram fazendo um acordo com as seguradoras e tudo certo. Mas, na verdade, o que as pessoas realmente querem ver é essas pessoas cumprindo a pena por aquilo que elas causaram. No cenário jurídico, Daniel, essa negativa negou e ponto? Ou há como se recorrer disso ou o Ministério Público ajustar essa estratégia? Não há como ajustar essa estratégia, porque a condenação é o que vai dizer, a tipificação da condenação é o que vai dizer. E a gente sabe que quanto mais tempo vai passando, Pitoli, mais tempo vai também correndo a questão da prescrição. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu não sei essa questão internacional criminal, não é minha área. Então, eu não sei como funciona a questão dos recursos dentro dessa questão de prescrição e também do criminal internacional, mas eu acho muito difícil reverter essa decisão agora. E esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e Advogados Associados, semanalmente aqui conosco. Daniel, muito obrigado pela oportunidade de te ouvir. Uma ótima semana e até a próxima.